Eu recebo e determino que seja amplamente divulgado nos meios de comunicação o seu discurso. Deputado Aldifax, por permuta com esse presidente. Obrigado, presidente. Presidente, eu queria, primeiro assim, chamar a atenção mais uma vez da assessoria da nossa presidenta Dilma. Tem algumas coisas que acontecem que a gente não sabe por que e para que acontecem. Como essa agora de proibir aluguel de programas de televisão. Para que isso? Para que mudar isso? Isso vai somente contrariar um grupo, nós evangélicos, em relação a isso, assim como também outras religiões, assim como outros grupos também, tenho certeza que os católicos, porque alugam esses programas. Então a gente pede a sensibilidade do governo para quando a gente tomar essas decisões, chame para conversar antes de publicar, antes de tornar lei, porque isso não faz sentido. E a gente compreende, tem certeza que a nossa presidenta irá ser... Obrigado.